Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Agradeço primeiramente a Deus e segundo a Prefeitura de Santa Maria. Mensagem, sonhar, nunca desistir. Baima em julgamento! Agradeço primeiramente a Deus e segunda a Deus e segunda a Deus e segunda a Deus e segunda a Deus. O que é que você quer? Agradeço a Deus e segunda a Deus. O que é isso? 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 O que é isso?